E olha ele, hein? Cristiano Ronaldo! O cara quando vai fazer a festa, ele faz com força, viu filho? Ele não gosta muito não de festa, dorme cedo, não bebe, só comi dias saudáveis. Mas de vez em quando, né Bob? Tem que extravasar. E ele celebrou o Réveillon com o toque brasileiro, o craque português presenteou a sua mamãe, a Maria Dolores, com o show ex-con... de Luan Santana na tela da live. E Bob se emociona, o cantor brasileiro, do qual ela é muito fã... Luan Santana. Emocionado, o Luan também ganhou um presentinho. ...sabe do Cristiano Ronaldo? Um Rolex, um relógio Rolex avaliado em 400... ...como presentinho aí do próprio Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem bom gosto, Bob Faria? É, então, é o seguinte, a mãe dele é fã do... É, a mãe dele que é muito fã. Beleza, tá valendo, tá valendo. A mãe tá valendo tudo. É, e aí... Né? É, sim, vai fazer a alegria da mãe. Amor de Deus, cara. Ah! Você vê aí o... O rapaz... É. Além disso, tem um porte pra mãe e tal, tranquilaço. É, agora, assim, merece desfrutar de tudo que ele puder, fazer todas as festas que ele puder, dar presente pra que ele puder. Eu tô ficando doido, eu fiquei meio maluco, não? Não, não, não. Tô não, tô legal, não. Não, lógico que não. É, merece tudo porque é um atleta, assim, exemplar, né? É. Há décadas, é um atleta exemplar. Então não é aquele cara que fica fazendo onda fora de campo, mas chega dentro de campo, ele não rende, né? Não é um cara que vive só de notícia, de fofoca. Joga. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é um mesquinho, né? Eu quero dar um Rolex, pô. Rolex é uma coisa ultrapassada, ninguém dá Rolex. Você vai oferecer pro cara, é uma Ferrari, é uma Lamborghini, não sei o que. Ele vai, Rolex, pô. Além.